Em Governador Valadares, um patrulhamento preventivo da Polícia Militar na região da Pedreira, no bairro Nossa Senhora das Graças, apreendeu motocicleta, joias e drogas no Morro do Carapina. Um homem de 39 anos foi abordado e ao perceber busca pessoal, ao receber a busca pessoal, o suspeito arremessou um embrulho para dentro de uma casa. Doze papelotes de substância semelhante à pasta base de cocaína, três buchas de maconha, peças de bijuterias, entre elas anéis, brincos, cordões e pulseiras e até um cordão de ouro, um celular e cerca de R$ 80 foram apreendidos. A motocicleta do suspeito foi removida a um pátio credenciado do Detran.